Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um vídeo aí hoje, mano, rapaziada. Hoje vamos estar testando as maestrias aí. Testando ou não, né? Hoje vamos estar upando a maestria do meu Dyna aí, como eu falei no vídeo anterior. Eu ia estar upando a do Dyna, já estamos no Bronze 3. Vamos estar passando pra prata 1 nesse vídeo aqui, rapaziada, ó. Pra pegar a Dinamite, o título do jogador Dinamite. Eu achei muito foda aí, é o meu brother favorito também. Então, bora lá pra partida, estamos no Basquete Brawl aqui, rapaziada. Antes de mais nada, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e no final do vídeo comenta o que você achou aí, se você gostou, me dá um feedback, qualquer coisa também. E bora lá pra partida. Ó, achou aqui, bem na hora, que beleza. Bora ver quanto aqui a gente tá, ó. Estamos contra um Buzz, uma Jessie e um Surge. Tem bastante, acho que em todos os trios que eu joguei no Basquete até agora, veio o Surge aí. Surge deve ser um bom pra defesa. Ué, como se era parado ali, mas já voltou o Buzz, será que ele tá com... Aí, ele tá com o acessório de colar. Mas beleza, tá a moça aqui. Ó, que beleza, que de mal. Vou ir pra baixo aqui, porque nesse Buzz aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa não, rapaziada. A Jessie tá parada, velho. Agora eu entendi. NT. Só falta o Buzz, matei. Beleza, vou tentar fazer de três pontos, ó. Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Foi duro. Tentei fazer de três pra acabar logo, que acaba cinco, rapaziada. E sem a ult, fazer de três é muito difícil. Ah, eu vi Maria. O pitzinho fumou ali. Matei, beleza. Matei. Ai. Matei, beleza. Só falta o Surge ali. Agora eu vou tentar fazer com a ult de três. Ah, mano. O cara nasceu me travando. É, vai ser de dois mesmo, beleza. Agora vai ter que fazer mais uma de dois pra acabar. Eu tava tentando fazer de três. Foi duro. O Buzz desceu aqui embaixo. O Surge tá lá em cima. Já tomou uma. Meu parceiro... Caramba, nem vi esse Buzz aqui, velho. Tava mirando lá em cima do lado. Eu não consegui atirar. Eu olhei pra mim e tinha um Buzz colando em mim o Tano. Pela madrugada. Ó, a Jessie voltou ali, hein. Esse é meu medo, hein. Caramba, que cara chato. Dei duas em cheio nele ainda. O Surgezinho fumou ali. É go... É go... É sexta, será? Hum, erraram ainda. Deu uma chance de os caras errem. É dura, hein. Caramba, caramba. Torreta me deixou lento e me matou ainda. Os caras voltaram fumando aí, rapaziada. Tá meio duro. Mas eles têm que fazer mais uma cesta de três ou duas de dois. Então tá manso aí. Eu vou dar uma focada aqui embaixo, ó. Não vou tomar mais ult do Buzz. O pitchzinho tomou, foi duro. Ó o pitch. Beleza. Fala do pitchzinho, rapaziada. Trouxe aí pra nós, ó. Ganhamos 85. Eu acho que se eu for Star Player aí, eu ganho mais. Vou tá tentando ser Star Player aí. Pra trazer, ó. 2.500. Falta mais cento e pouquinho aí. Bora lá. Segunda partida. Bora lá, rapaziada. Achamos mais uma partida aqui. Mano, em todas as partidas na minha tá vindo esse sinal de Wi-Fi. No começo de vocês também, tá assim? Pegamos um primo, uma Jack e um car contra. Eu vou tá descendo aqui embaixo. O primo vai vindo em mim. Não, foi pelo mídia ali, sei lá. Se esse cara tiver com acessório de colar... Tô meio nessa... Nossa. Nossa. Beleza, errou. Beleza, Jackzinho. Agora se você não tem outra segunda chance não, meu parceiro. Que belezura. Não vou nem gastar o Jack aqui. Vou gastar no car. Errei. Beleza. Deixar a Jack lenta. Errei também. A Jack lenta era o Jack paralisado, né? Jack lenta. Da onde que eu tirei isso? Toma. Ah, foi Maria. O primo tomou ali. O primo tomou. Ai, papai. Ai, papai. Ai, papai. Faz de três. Ele vai fazer de dois. Já foi. 2x0 aí, rapaziada. Dois pontos. Bora. Ué, os caras já ficaram putos ali. Porque a Jack errou o primeiro gol. As primeiras cestas, será? Toma. Foi duro. Toma. 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 Star Player, meu. Eu quero Star Player. Eu quero Star Player. Eu quero Star Player. Pode ficar aí paradinho, meu parceiro. Pode ficar aí paradinho que o Star Player é meu. Toma. Toma. Ah, vem Maria. Joga, joga pro pai. Joga pro pai que é de três pontos. Ele fez de três? Ele fez de três? Beleza. Conseguiu fazer de três? Muito forte. Ah, o Star Player é do Pitzinho. Ainda não é possível, cara. Eu fumei. 80 mil milhões de ult. E o Pit é o Star Player ainda. Mas, ó. Estamos chegando perto já, rapaziada. Falta... Acho que... Agora, nessa parte daqui, a gente já pega 100%. Bora lá. Bora lá, rapaziada. Mais uma partida aqui, ó. Um Surge de novo. Um Grum e um Primo. Esse Grum aí pode ser chato. Bora ver o que ele vai estar fazendo na partida. Eu vou descer aqui. E... Acho que era melhor ter ido pra ser um Pai contra o Surge, mas tá manso. O primão já tomou tudo ali. Esse Pitzinho tá querendo o Star Player. Mas, NT Pitzinho, NT Pitzinho. Esse Star Player aqui é meu, meu parceiro. Será que fazer sexta conta bastante pra ser Star Player, mano? Porque... Na passada eu fumei, mas eu não fiz sexta, né? Então... NT. O Surgezinho tomou ali. Toca pra mim. Só traz pra mim. Ai. Ai, papai. Ai, papai. Que que é isso, papai? Já era pra ter sido outro acesso aqui, mas... Toma. Ué. Beleza, tocou pra mim. Eu entro, hein? Se tocou pra mim... Ah, mano. Como que ele pegou meu range pra fazer isso daqui? Foi mentira isso daqui, na moral, velho. Nossa. A partida era pra tá mamão, só que deu uma complicada do nada aí. Esse Surgezinho pegou nível. Agora. Ó. Vou tacar ult ali no primo, ó. Já peguei o taute aqui. NT, primão. NT, primão. Bora clicar, meu parceiro. Bora clicar, meu parceiro. Ainda eu... Eu venho aqui, faço de três pontos e acaba a partida. O dois ponto? Não é possível. Caramba. Como que isso foi dois pontos, rapaziada? Toma. Tomou o gaguete ali. Toma tudo. NT, primão. NT, primão. Meu parceiro. Ó, o Surgezinho ali também já vai pra vala. Ah, agora se eu não for Starplayer, tá de brincadeira isso daqui, velho. Não, na moral. Na moral. Bora ver, ó. Ah, não, 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 não. Não é possível que eu não for Starplayer nisso, velho. O jogo, esse jogo aqui tá comprado, rapaziada. Não, não, não. Na moral, deixa nos comentários aí se você não tinha certeza também que eu ia ser o Starplayer nisso. Fiz duas cestas, fumei, 80 milhões de UTI e o Frank é... Não, mano. O que que é isso, velho? Não existe, rapaziada. Não existe. Tamanho e justiça. Não existe. Achamos mais uma partida aqui, rapaziada. Porque, mano, nessa daqui eu vou tentar fumar de novo e se eu não for Starplayer, o jogo tá comprado. Porque não é possível. E também na passada aí a gente pegou uma estreia no prata, rapaziada. Esqueci de avisar. Bora lá. Eu ia me tá demorando um pouco aqui no basquete. Achei que ia ser mais rápido por ser basquete brau aí. Que tá como modo fixo agora. Não vai mais sair do jogo. O que que vocês acharam aí dessa mudança, meus parceiros? Ai, dá pra mim? Caramba. Beleza, jogo pro pai, jogo pro pai, jogo pro pai. Relaxa, 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 rapaziada. Relaxa, que o pai tem o dom. O pai tem o dom. Já fiz uma cestinha de três ali, ó. Ó. Esse sorrezinho tá no... Hum, pulou, senão ia ser fumado. Mas aí essa daqui os cara... Acabou já. E os cara deu uma fumada lá primeiro que eu. Bora ver o que que foi o Starplayer. Ave Maria, doido. O Starplayer nunca cai pra mim. Não é possível. Bora mais uma. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, rapaziada. Ave Maria, doido. Já chegamos aqui no prata. Prata 1. Falta só mais... 4? 5? Falta só mais 5 aqui pra completar. Já tamo bem perto, rapaziada. Bora lá pra próxima. Bora lá pra mais uma partida aqui, rapaziada. Contra o Surge de novo. Eu falei que a gente tava caindo contra o Surge em todas. Neta e M's. Vou tá... Vou tá... Vou tá descendo aqui nesse Surgezinho. Bora lá, Surgezinho. Não vai nem clicar, meu parceiro. Nt com o tubo da Aerobike aí, ó. Ai, pap... Ui, calma, calma. Ai, que isso? Ah, eu vou tacar ult pra finalizar ele logo ali. Beleza. Vem cá, Anitta. Vem cá, Anitinha. Já tomou também. Papai. Só sobrou M's. Essa M's aqui já tá no papo também. Se vir é reto, vai tomar ult. Nt, meu parceiro. Gastou... Teve que gastar a gaguete pra não mudar nada. Ó, o pitzinho entrou fumando ali. Toma. Ai, papai. Ai, papai. Joga pra mim, joga pra mim. Hum, quis fazer de dois mesmo. Tá suave, rapaziada. As partidas no basquete tá uma uva. Uma delícia. Pode vir, Mzinha. Pode vir, Mzinha. Ai, papai. Vai querer pular em mim. Pulou pra lá. Nt. Tomou ali, tomou ali, tomou aqui também. Hum, errei. Foi duro. Tem uma chance pros caras, mas eles erraram. Vai! O Icecrown tá parado. Que que é isso? Acho que ele achou que tinha sido o sexto, sei lá. Beleza. Agora é gol de três, ó. Gol de três. Gol de três. Três pontinhos pra nós. Hum, errou. Não acertou. Fala do pitzinho, rapaziada. Ave Maria, doido. As partidas tão indo bem rápido. Ah, Starplayer, papai. Ó, a gente tava ganhando 80, né? Aí, o Starplayer ganha 102. A gente tava ganhando 82. Se pá, 80. O bônus de crack é 17. Então vocês fazem desconto aí, porque... Tá ligado. Bora lá. Última partida, rapaziada. Vamos, mais uma. Que tá uma delícia esse basquetezinho aqui, meus parceiros. Bora lá. Última partida aqui do vídeo, rapaziada. Caí-me contra um Surge. Quem eu falei, mano? Tá todo mundo de Surge nesse mapa. Se você quiser fumar aí no basquete, é só pegar Counter Surge, rapaziada. Counter Surge. Counter Surge. Ó, vou trazer aqui nesse Dino. Ai, papai. Eu nem cliquei de... Ó, o Surgezinho, ele vai tomar também. Hum, não tomou não. Foi duro. Vai tomar agora, Surgezinho. Infelizmente. Ué, tocaram pra mim. Jogaram Mamute. Jogaram Mamute do nada. Oh, erramos ainda, caramba. Que dureza, rapaziada. É, bora... Bora tentar fazer milagre aqui, mas esse Surge vai fazer a cesta, porque não dá. Oxi. Beleza. Rapaziada, nem é tão difícil fazer cesta aqui, mas os caras erram bastante, velho. Eu reparei isso. Será que eu faço um vídeo de como acertar a cesta aí? Sei lá. Alguma análise assim. Porque os carinha tão... Tipo, eles não acertam de primeira. Os carinha que a gente tá ganhando contra, assim, não... Não... Costuma não acertar. Toma. Gagatizada. ENT. Calma aí, calma aí, que eu tô meio confuso. Tomou ali. Ai, papai. Morri, mas mesmo assim. Outing 2 ali, o Pitzinho vai fazer agora, ó. Beleza, Pitzinho. Traz pra nós, meu parceiro. Rapaziada, então, esse foi o vídeo aí, mano. Mostrando mais um pouquinho do... Do meu Dino com as minhas strias aí. Jogando um basquetezinho. Espero que tenham gostado, mano. Tamo junto, é nóis. E falou! Falou!